Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, vamos lá iniciar nossa aula de número 18 do nono ano. Vou colocar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, vamos lá iniciar nossa aula 18 do nono ano e vamos continuar conversando sobre o que a gente já estava falando na aula anterior, que é sobre a preservação e a conservação da biodiversidade. Vamos primeiro relembrar o que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior a gente viu que a biodiversidade de uma forma geral, ela pode ser definida como conjunto de espécies que existem em um determinado lugar ou até mesmo no planeta. Então a biodiversidade diz respeito à variedade de espécies que a gente tem numa região, num bioma ou no planeta Terra como um todo. E a gente viu que como o tema da aula é conservação e preservação da biodiversidade, às vezes a gente pode confundir esses dois termos, mas tem uma variação entre eles, esses termos são diferentes. Quando a gente fala de conservação, a gente está falando da utilização dos recursos naturais de forma sustentável. Então a gente pode utilizar aqueles recursos desde que a gente garanta que aqueles recursos vão continuar existindo ali na natureza. Já quando a gente fala de preservação, é porque já está num estágio que está bem avançado de destruição aquele ambiente, por exemplo. Então quando a gente fala em preservar, a gente está falando em deixar aquele lugar ali intocável, ninguém mais vai poder extrair nada daquele lugar porque ele já está muito degradado, então a gente precisa preservá-lo. Então conservar é utilização sustentável e preservar é proibir o uso totalmente. A gente viu alguns projetos de conservação que existem no Brasil, inclusive a gente fez uma visita virtual pelo Tamar e agora a gente vai continuar os nossos estudos aqui. Então, existem os projetos de conservação que são pessoas que se organizam, abrem instituições visando proteger aquelas espécies, geralmente são animais. Mas existem unidades de conservação que vão estar também espalhadas por todo o país e vocês vão entender o que são essas unidades de conservação. Na verdade, essas unidades de conservação que a gente chama de UCs, são espaços naturais que são protegidos por lei. Essas áreas possuem características que são únicas e essas características únicas estão relacionadas com a fauna que são os animais e a flora que é a vegetação daquele local. Então, uma coisa que vale a gente ressaltar é que as unidades de conservação fazem parte do patrimônio natural e cultural de um país e é justamente por isso, por ser um patrimônio natural do país, ela é muito importante que seja conservada ou preservada, como vocês vão ver. Então, tem uma lei, que é a lei número 9.985, que surgiu em 18 de julho do ano de 2000 e essa lei, ela instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Esse órgão, ele é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais. Então, tem uma legislação que diz que essas áreas que já são determinadas, elas precisam ser preservadas ou conservadas. E essas áreas, essas unidades de conservação, tem muitas delas que são federais, que pertencem ao governo federal, né? São regulamentadas pelo governo federal e outras são estaduais ou municipais. E os principais objetivos dessas unidades de conservação são esses quatro que eu coloquei para vocês. Primeiro, proteger e conservar essas áreas, bem como as espécies que estão em risco de extinção que são encontradas nesses locais, preservar e restaurar os recursos e os ecossistemas naturais que eventualmente podem estar degradados, valorizar a diversidade biológica que existe nesses espaços e promover o desenvolvimento sustentável e atividades de caráter científico. Então, muitas dessas unidades de conservação, elas não podem ter pessoas ali circulando, mas elas podem ser utilizadas para pesquisa, para se conhecer mais das características das espécies que existem ali naquele lugar. Então, tem dois tipos de unidade de conservação. O primeiro tipo são essas unidades que a gente chama de proteção integral. O objetivo dessas unidades de proteção integral é a preservação da natureza, bem como a utilização dos recursos naturais de forma indireta. Isso porque não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Então, nessas unidades de proteção integral, lá nesses lugares não podem ter extração de madeira, por exemplo, não pode retirar animais, espécies de animais ou de plantas que existem lá naquele lugar. Porém, elas podem ser utilizadas para fins científicos. As universidades podem, nesses lugares, fazer estudos. E, dentro desse tipo de unidade de conservação que a gente chama de unidade de proteção integral, elas têm alguns tipos específicos. Tem as estações ecológicas, tem a reserva biológica, tem o parque nacional, os monumentos naturais, o refúgio da vida silvestre. Então, esses aqui, alguns deles até permitem visitação. Você ir lá e ver, mas retirar alguma coisa de lá desses lugares não pode. O segundo tipo de unidade de conservação que existe são as unidades que a gente chama de uso sustentável. E elas têm como objetivo a conservação da natureza, aliado ao uso sustentável dos seus recursos naturais. Nesse caso, as unidades de conservação são destinadas para a promoção de atividades educativas relacionadas com a sustentabilidade. Então, aqui, quando a gente fala de unidade de conservação de uso sustentável, a gente pode ter uso dos recursos naturais que estão ali. Por exemplo, eu posso ir lá tirar uma planta que está lá. Posso, se for um lugar que tenha um rio, posso ir lá pescar. Mas desde que siga algumas normas que estão pré-estabelecidas. E dentro desse tipo de unidade de uso sustentável, tem essas aqui. Tem as áreas de proteção ambiental que a gente chama de APA. Por exemplo, tem uma área de proteção ambiental que é chamada de Costa dos Corais, que está lá em Alagoas, em Pernambuco também. Aqui em Salvador tem a APA da Baía de Todos os Santos, que fica lá em Salvador, naquela região de Salvador, na Baía de Todos os Santos. Então, tem várias áreas de proteção ambiental que estão espalhadas pelo Brasil todo. Tem outra que a gente chama de Floresta Nacional. Tem as reservas extrativistas, que esse nome de extrativista está justamente relacionado a extrair recursos naturais de lá. Então, esses recursos podem ser extraídos desde que seja de forma sustentável. Tem as áreas de relevante interesse ecológico, tem as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural, que a gente chama de RP-PPN. E como é que eu sei, né? Porque assim, a gente falou aí que tem essas áreas, né? Tem as unidades de conservação, tem os projetos de conservação que servem principalmente para proteger aquelas espécies que estão ameaçadas de extinção. E como é que eu vou saber que uma espécie está ameaçada de extinção? E aí, vocês sabem quais espécies estão ameaçadas de extinção? Me contem aqui. Me contem pelo menos uma espécie que vocês acham que está ameaçada de extinção aí na natureza. Primeiro, o que é uma espécie se extinguir da natureza? Ela sumir, desaparecer, como aquelas outras que eu falei para vocês lá na outra aula. Tem várias espécies que existiam antes e hoje elas não existem mais. A gente só consegue vê-las nos museus. Então, hoje a gente tem um lugar, um espaço que a gente chama de Head List, que é a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. E a gente pode ter acesso a essa lista pela internet. Então, essa lista, que é a lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção, eu vou clicar aqui para vocês verem, entrar no site deles. Então, aqui tem várias espécies do mundo inteiro que estão ameaçadas de extinção. E se eu colocar aqui o nome de uma espécie, ela vai aparecer aqui para mim e ele vai dizer se ela está ameaçada ou não, qual o estágio de ameaça que aquela espécie está, onde é que eu encontro aquela espécie geralmente. Então, aqui tem várias espécies aqui que aparecem e eu vou colocar uma para vocês verem aqui. Deixa eu escrever o nome de uma espécie aqui. Pronto. Coloquei aqui uma espécie de raia. O nome dela é esse, o nome científico, que vocês já devem ter estudado, né? Todas as espécies, elas têm um nome popular, que é o nome que a gente chama comumente, mas elas têm um nome científico e o nome dessa raia aqui é rinopterabonasus. Se eu colocar aqui, ele me mostra o estágio que ela está de ameaça. Essa espécie aqui é uma espécie que ela é considerada vulnerável. Então, ela está correndo risco de extinção, porque a população dela, a tendência da população dela é cair. Tem poucos indivíduos espalhados pelo mundo e a tendência ao longo dos anos é a diminuição de indivíduos. Então, por isso que ela está ameaçada de extinção. Aqui ele mostra pra gente um mapa, pra gente conseguir ver onde é que essa espécie é encontrada. Então, eu tenho essa espécie de raia aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, na América Central também. E também aqui num pedacinho da América do Norte. Então, isso aqui a gente pode fazer pra qualquer espécie de bicho ou de planta que vai aparecer aqui, tá? Então, só quis dar essa dica pra vocês, pra vocês, quem sabe testarem mais tarde, né? Procurarem o nome científico. Por exemplo, ah, eu quero saber se o leão está ameaçado de extinção. Aí vocês pesquisam na internet o nome científico do leão. Vão lá nesse site aqui, que é a Red List, e colocam o nome científico dele. Ele vai aparecer lá pra vocês e vocês vão descobrir se é uma espécie que está ameaçada ou não de extinção. Então, a Red List, ela é muito útil. Espero que vocês aí matem essa curiosidade de vocês, né? Vejam quais as espécies que a gente tem aqui na nossa região. Quais são as espécies que são típicas aqui da nossa região. Agora, vocês pesquisam quais são essas espécies, pesquisam o nome científico delas, e podem ir lá na Red List e olhar se essa espécie está ameaçada de extinção ou não. E agora que a gente já viu um monte de coisas sobre biodiversidade, sobre preservação, conservação, sobre projetos que existem que visam isso, a preservação e a conservação de espécies, vamos lá ver por que é importante essa biodiversidade. Por que a gente tem que manter a biodiversidade? Vamos ver juntos esse vídeo aqui, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje iremos discutir por que a biodiversidade é tão importante. Em especial para nós humanos, ela é importante devido aos serviços ecossistêmicos prestados. No entanto, a perda de biodiversidade global devido às mudanças climáticas em curso poderá chegar a 20% da riqueza de espécies. E por que isso importa? A biodiversidade é crucial para nós de três maneiras diferentes. São elas. A primeira, através de serviços diretos. A segunda, através de serviços indiretos. E a terceira, através dos efeitos éticos ou estéticos. Vejamos agora algumas coisas que obtemos diretamente da biodiversidade do nosso planeta. Comida, matéria-prima para roupas e moradia, transporte e até em alguns casos energia. Você sabe quantos remédios já foram desenvolvidos observando e pesquisando diretamente os organismos na natureza? Sem dúvida uma infinidade. Um exemplo disso é a vinca de Madagascar. Madagascar. Através de suas folhas e flores são extraídos dois tipos de alcaloides que são utilizados no tratamento da leucemia e diversos tipos de cânceres. Imagine se essa espécie fosse extinta antes da descoberta de suas propriedades farmacológicas. Já parou para pensar quantos remédios que poderão salvar inúmeras vidas são perdidos todos os dias quando destruímos as nossas florestas? Vamos ver agora alguns efeitos indiretos que nos são entregues derivados de um ecossistema saudável. Produção primária, produção de oxigênio atmosférico, formação e retenção de solo, ciclagem de nutrientes e ciclagem da água. Pense um pouco sobre os manguezais. Um ecossistema de transição entre ambientes terrestres e marinhos típico de países de clima tropical que fornece para nós e para o meio ambiente diversos serviços. Um desse serviço é proteger o litoral da erosão causada pelas ondas do mar. Em diversas partes do mundo, os manguezais estão sendo destruídos para a implementação de fazendas de camarão. No entanto, o valor dessas fazendas de camarão é duas vezes inferior ao valor do ecossistema intacto, porque além da proteção da erosão costeira como vimos anteriormente, os manguezais funcionam como um verdadeiro berçário para diversas espécies de animais marinhos. Uma vez que os manguezais são destruídos, os reflexos dessa destruição são sentidos diretamente na indústria pesqueira do país. O valor em impostos oriundo da pesca é duas vezes maior que o valor oriundo das fazendas de camarão. E infelizmente, a maioria das pessoas não enxergam o valor da natureza quando ela ainda está preservada. E agora vamos ver a terceira e última maneira pela qual a biodiversidade é crucial para nós. para algumas pessoas esse pode ser o mais importante serviço prestado pela biodiversidade. No entanto, dar um valor para os efeitos éticos e estéticos é muito difícil. A pergunta é, o que nós queremos para o futuro? Perder biodiversidade? Remover a biodiversidade e consequentemente extinguir espécie? Seja qual for a nossa escolha, isso nós não podemos reparar. Biodiversidade perdida é uma coisa que não se pode trazer de volta. Quantos milhares de dólares vale a biodiversidade global? Nós somos os administradores do meio ambiente. Se nós reduzimos a quantidade de espécies de um ecossistema, toda a rede trófica do ecossistema pode entrar em colapso. E consequentemente, porque dependemos diretamente e indiretamente dos serviços ecossistêmicos, também estaremos condenados. Um ecossistema com alta biodiversidade é um ótimo lugar para se apreciar, admirar, visitar, se sentir feliz e restaurado. E esse é o nosso planeta que precisa ser restaurado e preservado. Lembre-se disso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, gente, a gente viu aí três coisas que se destacam de importância dessa biodiversidade. Primeiro, que é muito importante ter essa biodiversidade ali, né? Porque eles também têm o direito de estarem ali, porque eles também são seres vivos. Segundo, que esses seres vivos também fornecem muitos benefícios para nós. Então, vocês viram aí o exemplo daquela planta, que descobriu que ela pode, que pode extrair dela substâncias que são fabricadas no tratamento de algumas doenças. E já pensou o quanto de gente que foi beneficiada por causa disso, tanto de gente que foi curada porque fizeram essa descoberta com essa planta, e se por acaso ela tivesse sido extinta antes de descobrirem que ela serve para o tratamento dessas doenças. Então, a gente tem que pensar um pouquinho no que é que a gente está fazendo com o nosso planeta. Porque se a gente não se importa com os outros organismos que estão ali, então que a gente se importe com a gente mesmo. Porque se a gente está acabando com esse planeta, com os recursos que a gente tem, isso vai acabar refletindo em nós mesmos. A gente sai perdendo nessa história toda. Então, eu espero que vocês tenham refletido aí um pouquinho e pensem. Cada um pode fazer a sua parte. As mudanças globais, como a gente já viu em outras aulas, e vocês já devem ter visto em outras séries também, estão causando aí o aquecimento global. O aquecimento global, na verdade, que está causando essas mudanças globais de temperatura, geleira derretendo, o clima das regiões está mudando, e tudo isso está causando perda de biodiversidade também. E o que é que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode buscar métodos mais alternativos de vida, não consumir tanto, desenfreadamente, como a gente faz. Lançou um brinquedo novo, eu quero ir lá comprar esse brinquedo. Ah, eu preciso ter uma roupa nova, porque eu não posso repetir roupa. Isso daí não tem como viver desse jeito. Porque tudo que a gente consome veio da natureza. De algum jeito, veio da natureza. E se a gente está o tempo todo só tirando dela, ela não vai conseguir se restabelecer na mesma proporção e vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais aqueles recursos. Então, vamos pensar melhor sobre isso aí. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora a gente vai parar por aqui. Eu e você, vamos parar por aqui. Mas vocês vão continuar com os professores de vocês aí, da escola de vocês. Aproveitem para tirar dúvidas, façam as atividades. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente já tem esse encontro marcado, que vocês sabem, toda semana eu estou por aqui. Então, se cuidem e semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima aula.